A crise econômica que sufoca o país tem proporcionado mudanças na forma do empreendedor se comunicar com o cliente. Todo mundo já percebeu que mudou o jeito de comprar e novos nichos de mercado estão surgindo. Um exemplo disso é que nos shoppings da cidade é comum ver o espaço de salas vazias com placa de aluga-se, por exemplo. Sinal de que para manter uma sala em um shopping, uma franquia que seja, não está nada, nada fácil. Mas e quem não tem como manter esse ponto no shopping? Faz o quê? Que tal ir atrás dos clientes? É assim que muita gente está se comportando em um novo tipo de comércio que vai até o cliente, como nós vamos ver agora na reportagem de Jairon Martins. Dados divulgados pelo IBGE apontam que as vendas despencaram em 4,3% em todo o país. Foi o pior resultado desde 2001. Os números do IBGE mostraram ainda que quase todos os setores da economia estão sentindo a redução do consumo. E essa redução no consumo da tão famosa crise que afeta o país fez com que 95 mil lojas fechassem as portas no ano passado. Pior que são portas que geram emprego, oportunidades que movimentam a economia. Segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio, o Brasil perdeu 13% do número de lojas. Sendo assim, a saída para muitos empresários foi buscar alternativas inovadoras para aproximar os clientes dos produtos. Uma dessas inovações que nós estamos vendo acontecer são os negócios sobre rodas. que é uma tendência que está se alastrando no Brasil inteiro, que foi uma ideia que não começou no Brasil, começou nos Estados Unidos. E hoje ela está regulamentada no Rio, em São Paulo e parece-me que em Santa Catarina. E que vem trazer uma nova vertente de mercado a ser explorada por quem quer empreender. E foi com essa visão empreendedora que o Jomar resolveu montar uma espécie de sapataria móvel. Ele adaptou o veículo que ele já tinha com as mercadorias e com isso ele pode ir até onde os clientes estão. E o atendimento acontece assim, em qualquer lugar, não é isso Jomar? Onde foi que surgiu essa ideia para você montar essa empresa móvel? Rapaz, essa ideia surgiu devido à crise e hoje essa crise a gente tem que se adaptar a ela. Então eu trabalhava de carteira assinada e decidi também que eu tinha que agregar alguma outra coisa no salário. Então eu resolvi, tive essa ideia de vender bolsas, calçados, porque 90% da minha mercadoria é para o público feminino. Que é como vocês veem aí, é que são os que mais consomem. Jomar já tem clientes fixas. Antes, ele telefona avisando que tem novidades. E basta parar o carro em qualquer lugar e as clientes vão chegando uma por uma. Ali mesmo, na calçada, elas experimentam bolsas e sapatos. E as vendas vão acontecendo. Uma ótima opção de compra para quem trabalha o dia inteiro e não tem tempo para se deslocar para outros pontos da cidade. A gente adora o Jomar, que ele traz tudo para a gente. E toda vez que chega é assim, todo mundo vem comprar e faz a festa. Faz a festa, todo mundo. E a gente ama comprar na mão dele. É uma visão empreendedora bastante importante, né? Para vocês que não tem tempo de ir para outro lugar e comprar. Com certeza, aí ele vem até o local do trabalho. Ao fim, todos saem satisfeitos com a ideia. Em meio à crise, o Sebrae tem recebido muita demanda de trabalhadores que ficaram desempregados e buscam uma oportunidade de abrir um negócio criativo e que dependa de um baixo investimento. Olha, o empreendedor de pequeno porte, ele tem uma coisa que é muito crucial para ele, que é o pouco recurso para investir. Por isso sempre ele começa com o micro negócio. Mais do que nunca, é primordial que ele saiba também responder essa questão. Para que eu estou criando o negócio? Para resolver qual o problema? Bom, identificado isso, eu tenho que ter um bom plano de negócios. Para me definir quanto eu vou gastar, em quanto tempo eu vou gastar, como eu vou me posicionar nesse mercado, como eu vou atender, como eu vou controlar, como eu vou planejar esse negócio. Então, nós temos para o micro empreendedor individual uma bateria de capacitação que ensina tudo isso gratuitamente. Inclusive, muitas dessas técnicas nós passamos por aulas via celular, que facilita, inclusive, o acesso desses micro empreendedores individuais a esses produtos.